E aí, gente? Hoje a gente vai falar sobre um filme bem legal que eu achei na Netflix, que é A Balada do Buster's Skirt, que é um nomezinho meio complicado. E ele é dirigido pelos irmãos Coen, que já fizeram vários filmes que muitos são muito famosos, tipo Fargo, Onde o Saco Não Tem Mês, O Grande LeBoski, filmes que se tornaram cult, entre outros. Então, é uma produção bem boa, a gente já pode esperar isso no filme. Só que ele produziu O Queime, depois de ler, que é uma coisa muito ruim, com um elenco bom, mas é um filme muito ruim e Bravura Indômitra, que é bom. Então, algumas coisas não são tão boas que eles produziram. Esse filme é composto de vários contos de faroeste, então é muito legal. A musiquinha que começa já é super legal também. E ele tem vários contos, assim, de menos de 20 minutos, 6 contos, se eu não me engano. E ele vai mostrando, assim, aquele personagem. E o primeiro, claro, que é o nome do filme, que é o Buster's Skirt, né? Que é um cara muito engraçado, porque ele é um senhor, assim, dentusto, todo limpinho, asseado, assim, pra estar no meio do deserto. E parece ser uma pessoa, assim, que não pode dar nenhum dano a ninguém, assim, não vai matar ninguém, nem coisas assim. Mas ele é conhecido pelo talento dele, assim, de ser um pouco encrenqueiro. E aí ele vai chegando nos lugares e vai desafiando os caras. Ele é muito engraçado, acontece uma cena muito icônica no final. Então, é muito legal, assim, porque os contos, vai abrindo um livrinho, assim, eles vão contando e um meio que vai dando sequência ao outro. E o elenco desse filme tá muito recheado. Muito recheado. A Netflix não mostrou ali na sinopse tantas pessoas que tem, mas tem muita gente legal. Esse ator aí do Buster eu não conheço muito bem. Ele é o Tim Blake, nunca tinha visto filmes com ele, eu acho. Mas tem o James Franco, tem o Liam Neeson, tem o Tom Waits, que é um músico. E ele tá bem diferente também nesse filme. E o Harry Mellon, que é do Harry Potter, que é o Duda do Harry Potter. Então, tem muita gente. É um filme muito legal de assistir. E vale a pena. Como eu sempre digo, o elenco faz bastante diferença, né? E também tem o Alassor Moody, do Harry Potter, que é o Brandon Gleeson. Também tem o Clancy Brown, que é famoso pelo Cemitério Maldito 2 e Um Sonho de Liberdade. E ele tá de uma maneira bem engraçada. Então, é mais ou menos isso. Cada conto vai acontecendo e tem contos muito bons. Tem uns que te deixam assim, bah, que horror, sabe? Olha o que tá acontecendo. E o filme que eu tô vendo, principalmente do Liam Neeson, me deixou bem assim. E é um filme que vale super a pena assistir. É de 2018, tá ali na Netflix. E é muito bom. Realmente, assim, é um filme que tu olha, assim, não esperando tanto. Mas ele te surpreende em todas as formas, assim. E a trilha sonora também tá muito legal. E a trilha sonora também tá muito legal. E a trilha sonora também tá muito legal.